A verdade e a justiça 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 Que ele acumulou Durante toda a sua vida Na injustiça Toda a sua vida Acumulou roubando Aqui No seu pescoço E a Rasulallah O mensageiro de Allah Aghithni Ajudai-me com este pecado Que está comigo Tentai-me com este pecado Para eu não entrar no inferno O profeta Sallallahu alaihi wa sallam Dirá para ele Não posso fazer nada para ti Eu transmiti a mensagem para ti Transmiti o que é o islam Agora como é que eu vou fazer isso Diante de Allah Primeiro Para o muçulmano saber Que não irá encontrar A satisfação de Allah E o seu Rasul Se não no caminho certo Se não com a verdade E a justiça Duas coisas Como é justo Seja verdadeiro Ser verdadeiro Seguir a verdade de Allah E o seu Rasul Não se comprometer com outras coisas Tentar pôr no bolo Juntar as duas coisas ao mesmo tempo Outro hadith Que é o último Este hadith é narrado por Jabir ibn Abdillah Escuta Este hadith com muita atenção Jabir ibn Abdillah Este hadith que estou a falar Encontra-se no muslim De imam Ahmad ibn Hanbal Rahmahullahu ta'ala Jabir ibn Abdillah Ele disse Eu escutei Escutei que Aqui a volta Arredor Existe alguém Que está a falar Hadiths do mensageiro De Allah Salallahu alaihi wa salam Fa'ababtu Amei an la amutu Que eu não morresse Ou ya mutu hua Ou que ele morresse Hatta asma'u minhu Até que eu escutasse Este hadith com ele Desejei eu Que eu não morresse Antes de ouvir com ele O hadith Que estou a ouvir E ele não morresse Antes de eu me encontrar com ele Fa'aalto anhu Perguntei a respeito dele Fa'ail ali Disseram para mim Innahu zahaba ilasham Ele já viajou para a Síria Já não está cá em Medina Fa'istarei tonaka Comprei uma camela Fa'arrahal tuha Preparei para a viagem Para a Síria Só por causa do que? Por causa do que? Um hadith Que é importante para ele Para nós na Ué Esse hadith tem alguma importância Wassirtu shaharan ilashal tuha ilasham Passei um mês No caminho Com todas as dificuldades Para Shamm Até que eu cheguei em Shamm Fa'aalto anhu Quando cheguei na Síria Perguntei a respeito dele Fa'ail ali Disseram para mim A pessoa que você está procura dele Chama-se Abdullah Ibn Unais Companheiro De Rasulullah Sallallahu Então Levai Matei a ele Levaram a ele E encontrou o seu servente E disse para o servente Diz para o seu coisa Anna Jabir Ibn Abdullahi Bilbaadi Jabir Ibn Abdullahi Está aqui na porta Quer falar com ele O servente foi E disse para Sayyidina Abdullahi Ibn Unais Jabir Ibn Abdullahi Quer falar Consigo Quando ele ouviu Jabir Ibn Abdullahi Assalam Alalwara Jabir Ibn Abdullahi Companheiro De Rasulullah Saiu nas presas Ya Jabir O que que se passa Jabir Ibn Abdullahi Disse para ele Samaitu Anna Kato Haditha An Rasulullah Ouvi que você Contou um hadith De mensageiro De Allah Eu quero que você Me conte Escutar bem Este hadith Escutar bem Este hadith E ele disse Eu escutei O mensageiro De Allah Mohamed A dizer As pessoas Irão ressuscitar No dia de Qiyama Tal como Nasceram Tal como você Veio neste mundo Sem roupa Sem nada Companheiros De Rasulullah Perguntaram O que significa O que significa O que significa Você vai ressuscitar Sem nada Nem dinheiro Nem nada E Allah Subhanahu wa ta'ala Irá gritar Ou irá falar Até que todos Vão escutar Como se ele Estivesse próximo Deles Toda a gente Que vai estar No macho De Qiyama Vai escutar Allah Tal como se Estivessem próximo De Allah E ele irá dizer Isto é importante Oh meus anjos Eu sou soberano Eu sou justiceiro Não irei aceitar Que ninguém Entre no inferno Enquanto ele Tem algum direito Para alguém Que vai para o jannet Até que eu Faça justiça No meio deles Este vai para o inferno Não vou permitir Que ele vá para o inferno Este vai para o jannet Não vou permitir Sem que eu saiba O que aconteceu Cuidado Isto é perigoso Isto é islam Injustiça É pior coisa Verdade É a melhor coisa Viva na verdade E a justiça Allah dirá Não irei permitir Que ninguém Entre no jannet Muçulmanos Enquanto ele Provocou Alguém Do fogo Do inferno Até que eu saiba Por que você Provocou isso Até aquela palmada Que você faz assim Injusta Bateste tua mulher Bateste teu filho Bateste qualquer Por que Por que Bates as pessoas Por que Explica-me lá Bateste alguém Sentiu dor Este homem bateu Por que Você não há de entrar No jannet Sem justificar isso Mesmo que essa pessoa Vai para o inferno Só temos duas saídas Verdade E justiça Viver na verdade De Allah E o seu Rasul Não olhe para quem Está à tua frente Não olhe para aquele Não olhe para aquele Não anda comprometer A verdade Porque a verdade Quando entra No meio das pessoas Que não a conhecem Confundem com a falsidade E a lealdade Ou a justiça É algo que você Precisa de viver Com ela Como Allah Vive para contigo Não anda Fomentar injustiça Aqui no Islam Não anda por Este porquê Aquele porquê Aquele não anda Não anda fazer isto Isto vamos pagar No dia de Qiyama E Allah não nos ajuda E jazáquim Allah Kheir No dia de contribdie E ali de Que você E aí É A E aí Tchau, tchau.